Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos indo para mais uma aula de redação. Estamos indo para a aula de redação número 8, certo? Espero que vocês estejam todos bem, estejam se cuidando, certo? E, se Deus quiser, nós logo iremos nos reunir presencialmente, certo? Hoje, nós iremos tratar sobre teorias na redação, certo? Hoje, eu vou trazer para vocês três teorias, que são bem legais. Dá para vocês utilizarem várias redações, certo? E dá para vocês atrelarem eles a algumas teses, certo? Então, o objetivo da aula de hoje é apresentar essas teorias e relacionar essas teorias com os temas, certo? E debater. Só que, como a gente não está em uma aula normal, a gente vai tirar essa parte do debater e vai só apresentar a teoria, certo? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de trazer algumas teses problemas que são mais frequentes. Eu não vou ficar explicando todas para a aula não ficar tão extensa, certo? E eu quero ir para o assunto principal, que são as teorias. Mas eu vou explicar algumas. Um exemplo. Tem a herança histórico-cultural, certo? Que a herança histórico-cultural é uma tese, na verdade, é um núcleo de tese que você pode trazer para várias problemáticas que o Enem traz para você, certo? Porque muitas coisas existem hoje porque a gente aprendeu com a nossa história, porque existiu na nossa história, certo? Como exemplo, o racismo, o machismo, às vezes a homofobia, certo? Todos esses são problemas que já existiam muito antes e são fincados na nossa história, certo? Negligência do poder público também é outra coisa que você pode utilizar. Omissão da família, o individualismo. O individualismo, inclusive, é uma teoria que é muito vinculada ao pensamento do Bauman, certo? Inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada depois, vocês podem dar. A omissão da escola. A omissão das escolas, quando eu trago a omissão das escolas, você tem que ficar muito atento do que você vai dizer que a escola se omite, porque nem tudo é dever da escola, certo? Existem várias coisas que a escola não tem o dever de fazer, certo? Mas existem algumas coisas que a escola, ao se omitir, ela potencializa o problema. Com exemplo, no caso do bullying, certo? E aí, a omissão das escolas, a falta de pensamento crítico também é um problema, porque se você não tem pensamento crítico, você é fácil de ser manipulado. E é fácil também que essas pessoas sejam utilizadas de massa de manobra, certo? Para uma ideologia política, certo? Para que a população faça o que, não sei, o que é uma ideologia política prega, certo? Paradigmas enraizados na sociedade também é um que a gente vai falar. Inclusive, tem uma teoria que a gente vai tratar, que fala sobre paradigmas fincados na sociedade, certo? E aí, vamos passar. A primeira teoria que eu trago é do Nick Codrin, certo? Ao lado aqui, a gente vai ter a fotinha dele e a foto do livro dele. Eu vou ler agora para vocês o que essa teoria fala. Diz assim, de acordo com o sociólogo britânico Nick Codrin, na obra Por que a voz importa? Um dos principais problemas do mundo contemporâneo é a desigualdade na fala, isso é, da capacidade de expressão. Segundo ele, existem inúmeras vozes que, por não serem ouvidas, acabam relegadas à inexistência, ou seja, a desigualdade na voz condena pessoas à inexistência. Tudo isso é uma barreira para a efetiva democracia, pois são necessárias todas as vozes no espaço público, e não as vozes somente daqueles socialmente privilegiados, certo? Então, o que é que o Nick Codrin, ele fala nesse livro, certo? Como eu falei para vocês, não é preciso você ler o livro para você citar ele na redação, e citar o pensamento dele na redação, certo? Isso não é necessário, você pode entender a teoria do livro, e é isso que eu trouxe para vocês hoje, entender a raiz do livro, o que ele quer estar passando para a gente, e pode colocar numa redação tranquilamente, certo? Então, o que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que existe uma desigualdade na fala, certo? E essa desigualdade na fala, ela condena um certo grupo de pessoas que não estão com as suas vozes sendo ouvidas, certo? A inexistência, porque se você não é ouvido, você não é lembrado, você não tem os seus direitos atendidos, certo? E isso dificulta a consolidação da democracia, porque, como ele diz aqui no final, é preciso, para que haja democracia, é preciso que todas as vozes sejam ouvidas, não somente as vozes das pessoas que são mais privilegiadas, certo? Que é isso que acontece na nossa sociedade. E aí, é essa raiz que ele está querendo trazer, porque a voz importa. Então, quando você for citar, se você quiser citar ele em alguma redação, você pode simplesmente colocar, de acordo com o sociólogo britânico, coloca o nome dele na obra, pode colocar até o primeiro ponto, certo? Até o primeiro ponto, você já resume todo o pensamento do Nick Codrin, certo? E aí, vamos ver, como eu posso usar isso em uma redação, certo? Você pode usar, na verdade, quando você trabalhar com temas que estejam relacionados a grupos socialmente excluídos. Como assim? Grupos que não têm uma visibilidade tão grande quanto deveria ter na voz pública, certo? Esses grupos que eles são excluídos porque eles não são ouvidos, certo? Porque eles foram relegados durante muito tempo, certo? E aí, quais são esses grupos? A gente vai ter aqui um exemplo como o racismo, certo? A gente tem a LGBTfobia, que é que está errado, me perdoem, mas é fobia. E os indígenas, certo? São alguns grupos, claro que existem outros deficientes, as mulheres, existem outros grupos que não têm a voz tão ouvida quanto deveria ser. E isso dificulta a consolidação dessas pessoas à democracia, certo? Porque quando você, na verdade, né? Quando você não dá voz a essas pessoas, você acaba discriminando elas. Quando você discrimina, você faz com que elas não tenham os direitos delas democráticos atendidos, certo? Então, você pode utilizar para sustentar essa ideia, certo? Exatamente, certo? Porque quando você trabalha com esses temas, você pode dizer que a discriminação prejudica até a democracia, certo? Porque a desigualdade na fala, que é o que ele fala, né? Que acaba condenando esses grupos à invisibilidade, certo? Fazendo com que eles deixem de ocupar o espaço público com suas vozes, que é o que realmente deveria estar acontecendo. Então, você pode trabalhar essa teoria em redações em que você está tratando com grupos que sejam excluídos, certo? Não só com isso, você pode trabalhar também com outras coisas. O que sua imaginação disser que dá para você colocar, você pode colocar, certo? Outra teoria é do Pierre Bourdieu, certo? E aí, eu vou ler para vocês a teoria dele, a gente vai relacionar ela com algumas outras coisas, certo? E o que é que o Pierre fala, né? De acordo com a teoria sobre o hábito do sociólogo Pierre Bourdieu, as estruturas sociais são incorporadas durante o processo de socialização, fazendo com que os comportamentos característicos de uma determinada época sejam naturalizados pela sociedade e, consequentemente, reproduzidos ao longo da geração. Então, o que é que o Pierre fala? Na teoria do hábito, ele fala que durante o processo de socialização, a gente acaba naturalizando algumas estruturas e a gente naturaliza, incorpora ela na gente e perpetua elas, certo? E aí, essas estruturas, na verdade, que podem ser pensamentos, podem ser teorias, podem ser qualquer coisa, elas acabam sendo reproduzidas durante o tempo. E nem toda estrutura que é enraizada na gente durante a nossa socialização, ela é uma estrutura benéfica, certo? E aí, como é que você pode usar essa teoria numa redação, certo? Vamos lá. Em termos que abordam questões sociais, você pode usar a herança histórica e cultural como tese, argumentar fazendo a alusão histórica que dá origem ao problema e fundamentar com a teoria de Bourdieu. Então, o que é que eu estou querendo falar com isso? Estou querendo dizer que essa teoria do Pierre Bourdieu, ela está atrelada a uma tese. Qual é a tese? A tese histórico-cultural. Então, se você disser que o problema, que o problema é causado por uma herança histórica-cultural, você pode utilizar essa teoria do Pierre Bourdieu para sustentar a sua tese, para sustentar o que você está dizendo. Um exemplo, o machismo. Como vocês estão vendo aqui nas fotos abaixo, a gente traz o machismo e a luta das mulheres pela democracia, certo? E aí, como é que a gente vai pensar no machismo? Bom, a gente sabe que durante o período colonial, assim, antes mesmo, antigamente, a sociedade patriarcal, ela disseminou que a mulher, ela devia ser submissal ao homem, porque eles acreditavam que o homem era um ser superior à mulher, certo? E aí, pela teoria do Pierre, a gente pode dizer que a sociedade incorporou essas estruturas, a estrutura do machismo, no caso, né? E acabou reproduzindo essa desigualdade de gênero ao longo das gerações, certo? Então, para vocês terem ideia como a gente pode tratar essas teorias para sustentar alguma coisa que a gente está dizendo. Então, heranças histórico-culturais, toda vez que você utilizar essa tese, você pode utilizar essa teoria do Pierre Baudier para fundamentar o que você vai dizer. Porque você está dizendo, olha, se é um problema histórico-cultural que veio da nossa história e que a gente enraizou esse problema, então a teoria do Pierre, ela diz exatamente isso, ela diz que coisas que a gente aprendeu antes, que a gente naturaliza, internaliza, a gente perpetua, a gente continua reproduzindo até que aconteça alguma coisa que quebre, certo? com essa lógica. E aí, é isso que eu falo para vocês. E aí, a nossa última teoria é a de Paulo Freire, certo? Eu acho essa teoria muito legal, muito bacana mesmo. Eu gostava muito de utilizá-la nas minhas redações, certo? E aí, eu vou ler um pouco para vocês e a gente vai... Na verdade, eu vou debater só, porque vocês não estão aqui. Enfim, vamos lá. E aí, o que ela fala? O filósofo Paulo Freire, na obra Pedagogia do Oprimido, defende uma educação que seja crítica, pois, dessa forma, será libertadora. Para ele, a educação deve ser conscientizadora e voltada para os direitos humanos. O indivíduo na educação freiriana é um ser pensante, ou seja, um verdadeiro indivíduo crítico e, sobretudo, cidadão. Então, o que é que Paulo Freire defende? Paulo Freire, ele defende uma educação crítica, uma educação que ensine as pessoas a ter pensamento crítico, certo? Lembrem o que eu falei para vocês no início da aula, certo? Com aquelas teses lá que eu falei para vocês, algumas ideias de teses que vocês poderiam trazer. Lá, existe a falta de criticidade nas pessoas e eu já falei os problemas que elas causam, certo? E o Paulo Freire, ele defende exatamente isso. Ele defende uma educação crítica, certo? Ou seja, ele defende a educação. E aí, como é que você pode usar isso na sua redação, certo? Qualquer tema voltado para a educação, você pode citar Paulo Freire, porque ele defende a educação, certo? Só que existem alguns temas que você pode utilizar, como o histórico desafio de se valorizar o professor, certo? Porque o professor, ele está ali como a frente de batalha para a gente, para a educação, entendeu? Então, você pode citar. Paulo Freire, ele defende a educação, ou seja, ele também defende os professores que são, como é que posso dizer, que são os que estão ali na frente da educação, né? O hábito da leitura nos brasileiros, para a leitura, para despertar o senso crítico, escola sem partido, democracia, corrupção, enfim, vários outros, certo? E aí, eu trouxe aqui essa parte que eu achei bem interessante, que é, em vários temas que você pode usar esse pensamento do Paulo Freire, em vários temas que der para usar como tese isso aqui, o poder público não investe em educação porque sabe da importância que ela tem e os riscos que ela traz para o interesse socioeconômico dos próprios políticos, como causador da problemática em questão, ou seja, muitas, como eu falei para vocês, como eu falei para vocês, eu trouxe antes a negligência do poder público, né? O poder público, ele, de certa forma, ele, de certa forma, ele negligencia muito a educação. Por que ele negligencia a educação? Poxa, se as pessoas não tiverem educação de qualidade e não tiverem uma educação crítica, que é a educação defendida pelo, que é a educação freiriana, elas não vão se rebelar porque elas não vão entender o sistema político, elas não vão entender o que está acontecendo. E isso, a gente é muito assim, sabe? A gente não entende o sistema político, a gente não entende o que está acontecendo, então é muito fácil de manipular uma pessoa que não tem um pensamento crítico e que não, entende o que está acontecendo, certo? É um erro nosso? Talvez, mas parte muito da educação que a gente tem, certo? Então, é exatamente o que essa frase traz. Às vezes, não é investido em educação porque sabe que a educação, ela, como é que posso dizer, ela liberta as pessoas, a educação, ela é libertadora, ela transforma, ela transforma vidas, ela transforma pensamentos. Então, se as pessoas pensam, se elas se tornam seres que têm uma criticidade mais aguçada, claro que todo mundo tem sua crítica, mas aquela criticidade mais aguçada que realmente entende o que está criticando, a gente acaba ferindo os interesses políticos de alguns, de políticos, entendeu? E eles não querem isso, então, por isso que eles não investem tanto em educação como deveriam existir, certo? Embaixo aqui a gente tem algumas fotinhas, certo? E é isso, gente, a aula de hoje foi essa, eu trouxe três teorias...